Como se fala mostrar em inglês? Como se fala show de artistas desconhecidos em inglês? Como se fala mostrar um lugar novo em inglês? Como se fala para impressionar em inglês? Como se fala roubar a cena em inglês? Como se fala aparecer em inglês? Como se fala se exibir em inglês? Agora um desafio. Como se fala show em inglês? Deixe nos comentários a sua resposta. Música 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 Música